Vai ser a bússola que vai te orientar. A palavra de Deus é a nossa beleza. E eu agradeço a Deus por esta oportunidade. Não está sendo fácil para vocês, mas nem também para nós, a família que vamos ficar. Eu quero também te agradecer. Muitas vezes a gente não sabe agradecer pelo bem que as pessoas fazem para nós. E nós temos muito a te agradecer por tudo que tu tem feito por nós, pelos nossos filhos. Enfim, pela nossa família. E só Deus pode te recompensar diante de tudo. Que Deus te abençoe grandemente na sua jornada, na sua caminhada. Que com certeza Deus vai preparando tudo, vai tirando tudo. Tudo embaraço. O importante é que nunca falte na sua, na nossa vida, a presença de Deus. Ela não pode faltar de forma nenhuma. Pode faltar o restante, tudo. Mas a presença de Deus é muito importante na nossa vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Abraão Sai de tua terra Da tua parentela Da casa de teu pai Tu vais para uma terra Que eu ainda te mostrarei Longe de teu pai Nesse caminho Engrandecerei teu nome Mudarei tua história E farei de ti uma grande nação Abençoarei todos que te abençoarem Te darei um novo nome E farei de ti uma grande nação Os meus caminhos são mais altos que os teus Os meus projetos são maiores que os teus Tu não entendes o que eu vou fazer Mas te prometo eu vou surpreender Irmãos a todos A paz do Senhor Passando aqui para falar do projeto missionário A mesma palavra de Deus que o Senhor falou para Abraão Sai da tua terra Do meio da tua parentela Para uma terra que eu te mostrarei Hoje cumpre em nossa vida Em nosso ministério Atender o chamado de Deus Para uma obra missionária no Peru Iniciamos agora o nosso primeiro voo Da cidade de Teresina, Piauí Para a cidade do Rio de Janeiro A nossa jornada missionária Para ganhar almas para Jesus Que Deus abençoe você Que ore pelo nosso ministério E por esse canal nós estaremos aqui Divulgando o nosso trabalho missionário Em terras peruanas A todos a paz do Senhor E um forte abraço Em nome de Jesus Mas te prometo eu vou surpreender Se tu saires da tua terra Da tua parentela Pra quem sai deu um milagre Pra quem sai tua providência Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Tudo aquilo que não existe Pra quem sai eu faço tudo Pra quem sai eu dou saúde E trago a existência Pra quem sai eu faço tudo Se inscreva no canal. 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 engrande, se inscreva no canal. 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 tern jovenitch Bankquer. e acreditado em nós que Deus abençoe a todos no nome de Jesus e fica aqui também a mensagem do pastor Misael secretário e executivo de missão deste país Pai do Senhor a todos, a nossa palavra é uma palavra de gratidão gratidão a Deus gratidão também ao pastor Osiel Gomes ao pastor Douglas Brayner nossa gratidão também ao pastor Mário César Carimina para desligar com uma defa, a igreja aqui no Peru, e agradecer também a Deus pela vida do pastor Fernando, abraçar esse projeto juntamente com a sua família e como já dizia o de Sonteiro a obra de Deus começa difícil passa para o estágio do impossível então ela é realizada então, começa sempre difícil aí chega um momento e diz rapaz, comentei uma loucura é aquela fase do impossível não vai acontecer, será que vai acontecer? de repente é realizada então, vocês saíram de lá chegaram aqui e já começou a realização está sendo realizada a obra de Deus e o Peru, eu tenho certeza no reino espiritual ganha com a chegada de mais uma família para somar na evangelização Deus te abençoe um abraço a todos que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos e dizer a você que ainda não é inscrito em nosso canal se inscreva lá esse canal ele tem o objetivo de mostrar todo o percurso missionário desde a sua renúncia da sua terra natal da sua igreja que você trabalha até chegar no campo missionário nós estamos no meio do percurso já estamos no Peru recebidos mas ainda não iniciamos a obra daqui a pouquinho nós estaremos colhendo os primeiros frutos para o reino de Deus e é muito importante você participar se inscrever e dar o joinha para que esse canal possa contribuir diretamente com muitos que sonham com a obra missionária e aí fica aqui o nosso apelo a você Deus te abençoe fortemente ore por nós contribua conosco e o Deus do céu te recompensará poderosamente os nossos agradecimentos a todos os irmãos a igreja a nossa igreja que nos enviou a igreja Assembleia de Deus em Tiriricaba na pessoa do nosso presidente pastor Osiel Gomes e também do nosso secretário de missão pastor Douglas Deus abençoe a todos em nome de Jesus Deus Música 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 O que é a própria? Aqui é a antena 5G, as casas lá na montanha, o chefe aí. Aqui é a antena 5G, as casas lá na montanha, o que é a antena 5G, as casas lá na montanha, estou tentando dizer cada pessoa, tudo sobre alguém que salvou minha alma. Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing I'm living for the world to see, nobody but Jesus I'm living for the world to see, nobody but Jesus Moses had stage fright, and David brought a rock to a sword fight You picked twelve outsiders, nobody would've chosen, and you changed the world Well the moral of the story is, everybody's got a purpose So when I hear that devil start talking to me, saying who do you think you are I say I'm just a nobody, trying to tell everybody All about somebody, who saved my soul Ever since you rescued me, you gave my heart a song to sing